MÚSICA E eu passo de pentão Eu sou uma cobiça das piranha Deixa fortão Ser bandido não é pessoal Cajadaço de um arco A foda costurador Joga janeiro a botão soltado Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tá no toco de Tcherep 4, porra Traz as piranha que transa Ataca a balinha e lança Fica ciente, hoje tu tá fudida Deixa ela louca de droga Que hoje ela vai dar pra droga Não, não, não leva a guadrida Não leva pro queijo, ela diz moleque Que lá é liberal Tá bom, toma Hoje é legal 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 Tá bom, tem uma Pois ia lindar, me dá voto no lado A CIDADE NO BRASIL